Música Salve galera, tia Kátia na área com o Nos Nerds e aqui o João Paulo Martins que é o diretor da Razer Brasil, diretamente do estande da Razer na BGS que vai do dia 9 ao dia 13 de outubro. Oi João Paulo, tudo bem? O que a Razer tem trazendo de novidades nesse ano aqui no estande? Tudo bem, obrigado pela presença aqui no nosso estande. Grande novidade é o Viper, nosso mouse chamado Razer Viper que a gente lançou agora com o Taco, que é o jogador do MBR. É o mouse competitivo mais leve do mundo, tem pesa 69 gramas. Como tecnologia também o cabo Speed Flex, também é o cabo mais leve de tecida. E os switches mecânicos, optomecânicos que chamam. Então tem tecnologia mecânica e tecnologia ótica. 0.2 milissegundos de tempo de resposta é o mouse mais ágil também que existe. O sensor premiado do DFA é o que está presente nele. 16 mil dpi de quinta geração. É o mouse mais procurado pelos gamers da atualidade. Então é o grande lançamento da feira. Fora o Viper a gente está trazendo uma novidade para os streamers, youtubers, que é o nosso microfone, o Siren Emote. É um microfone que aumenta a interação do streamer ou do youtuber com o público. Por quê? Porque ele tem uma tela. Nessa tela aparecem de LEDs e aparecem imagens. Então ele já vem com 100 imagens configuradas. Você pode personalizar e você pode linkar com frases ou com palavras. Então quando você é elogiado ou criticado pode sair alguma coisa ali no microfone. Você consegue juntar uma frase e personalizar ela no seu streamer, no light stream que for. E aí o microfone interage com o público, não é isso? É um meio de interação. Sim, o microfone interage. A gente tem também um fone de ouvido chamado Kraken Keteers que também interage. Então antigamente o streamer precisava parar de jogar, olhar no chat e falar Nossa, ele está falando isso aqui. Daí falar. Agora não, agora é tudo em tempo real. Agora é em tempo real. Isso aí vai acompanhar muito mais divertido. O público vai se achar dentro da transmissão. Eu achei o máximo. Eu estava louca para ver o microfone. Ainda não chegou, mas a gente vai tentar mostrar ele para vocês. Está vindo dos Estados Unidos. Sim, sim. Assim que chegar a gente faz a matéria com vocês. É, a gente passa aqui rapidinho. Passa um take que é muito legal, gente. Ele tem uma tela de micro LEDs. E aí, de acordo com o que vocês vão escrevendo durante a live ou que vocês vão mandando os Ecomotions, ele vai interagindo com a live. Então, no caso, eu ia estar com nós nerds morrendo de rir aqui agora. Exatamente, gente. A gente consegue, não precisa parar o que você está fazendo para ver o que está acontecendo no chat. Você está junto com o pessoal do chat, né? Sim. Isso é fantástico. É uma ideia muito fantástica. E o mouse, gente, que coisinha que ano que vem eu vou ter que montar o meu PC. Eu não dou conta. Ele é muito leve. Ele tem uma borrachinha do lado que faz você não ter tanto problema de suar a mão e o mouse escorregar na sua mão. Além de ser... Então, assim, produtos leves te levam a crer que o acabamento não é tão bom, né? Todo mundo quando vai, pô, mas é leve. Parece que não presta. Não. O acabamento do Viper, ele é fantástico. O material utilizado no produto é surreal e é muito leve. E tem mais alguma outra coisa que vocês estão mostrando no stand, além de toda a linha que venha de lançamento ou o lançamento é mesmo? A gente tem a programação aqui nossa, a batalha de dança, jogos. Sim, tem uma programação bem bacana para o pessoal que vem para a feira. Sim. Então, galera, quem estiver aqui em São Paulo e já estiver com o seu ingresso da BGS na mão, passa aqui no stand da Razer do dia 9 ao dia 13 de outubro na Brasil Game Show. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigadão.